Oi gente, tudo bem com vocês? Ai, todo mundo bronzeado da cor do verão, eu parecendo uma vampira nesse vídeo Se você entrou nesse vídeo achando que você vai só se alimentar de chá, você tá errada, tá? Você vai se alimentar normalmente com todos os nutrientes que você precisa pro seu corpo Acontece que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um chá que ajuda em várias coisas, inclusive no emagrecimento, tá? Vou ensinar como faz, vou ensinar as horas que você toma, vou desvendar mitos, falar verdades e é isso Se você gosta de vídeo sobre emagrecimento, já dá um gostei no vídeo, compartilha pra uma amiga Se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe e bora lá Os amantes de chá piram nesse vídeo, né? Até porque eles gostam de tomar chá Então, saber que tem um chá que você pode tomar e que vai ajudar a emagrecer é, tipo, incrível E ele não só ajuda a emagrecer, como ajuda a controlar a compulsividade por alimento, sabe? Tem gente que é compulsivo por comer, às vezes nem tá com fome, mas quer tá comendo E esse chá ajuda a controlar essa compulsividade O chá também te ajuda a dormir melhor, a ter disposição Claro, é muito importante ter disposição não só pra gente se alimentar melhor, pra gente, né, acordar mais cedo Mas também pra fazer exercícios físicos Então a gente precisa dessa disposição quando a gente tá aí de dieta, quando a gente tá querendo perder peso E sem falar que te ajuda a ter mais saúde Porque as ervas, gente, elas têm fundos medicinais Então não só ajuda a perder peso, como te ajuda a ter mais saúde Agora eu vou falar sobre algumas coisas que talvez você não saiba, tá? A melhor forma de tomar o chá é o chá morno Porque ele desce melhor no organismo, ele faz uma função melhor aí quando ele tá morninho Porém, você pode tomar, tá? Ele frio, ele gelado, ele quente, ele morno E aí, quais horários é bom tomar? É uma pergunta muito legal Se você quiser tomar no período do lanche da tarde, do lanche da noite ou do lanche da manhã Sabe, aquele cafezinho assim, marotinho, pãozinho e tal Você tem que tomar meia hora antes de você tomar esse lanchinho E se você for fazer perto de alguma refeição importante, tipo almoço ou janta Você tem que tomar duas horas depois dessa refeição E como ele é entre as refeições, entre esses tempos que você se alimenta Ele vai te ajudar a controlar a fome Sentiu fome? Vou tomar um chazinho Faço lá meu chá e topo Sem falar que se você tomar o chá todo dia Ele vai reduzir a retenção de líquido no seu organismo Aí você vai me perguntar Ah, Bruna, eu tomo esse chá de lata Esse chá, essa chá, essa chá Esse, esse, esses chás de garrafinha Eu também tomo, mas esses chás, eles não têm a mesma função, tá? Eles só ajudam a hidratar o corpo E chá de saquinho não tem o mesmo efeito do que os chás com as ervas Tipo aquelas ervas soltinhas, que daí você vai pro ácido Mas não tem o mesmo efeito, tá? O que tem só ervas tem efeito muito melhor Ah, e importante, você não pode substituir refeição alguma por chá, tá? Porque você precisa de nutrientes no seu corpo Que só as refeições podem te dar Bom, agora vamos falar do chá que eu tô tomando O chá que eu tô tomando é o Pro Ervas O chá 17 ervas E como o próprio nome já diz, ele tem 17 ervas Que depois eu vou falar, explicadinho quais são os pra vocês, tá? Eu recebi ele aqui em casa Comecei a testar e gostei tipo um Ele vai durar quase um mês Acho que na minha mão vai durar um mês Porque eu não faço ele tão forte, eu gosto dele mais fraquinho E aí eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele pra vocês Esse chá aqui, ele foi desenvolvido por profissionais fitoterapeutas A fitoterapia é um tratamento ou uma precaução de doenças através do uso de plantas e ervas Como que ele age? Ele age equilibrando o organismo Dando mais saúde e auxiliando no emagrecimento Além de outros benefícios, como eu já falei pra vocês A ter mais exposição, a melhorar o sono Tudo aquilo só tem benefício, gente Chá, ele só tem benefícios, tá? Ah, mas tem contraindicação Na verdade, ele não tem contraindicação, tá? Todo mundo pode usar Porém, as gestantes e crianças menores de 12 anos Elas devem ir ao médico, tá? Antes de fazer esse uso aqui Pra ter certeza que pode fazer Mas esse chá, ele só é vendido no site oficial dele Não é vendido em outros lugares, tá? E aí eu tenho um cupom de desconto pra esse chá Então vai tá tudo aqui na descrição O link ele já tá com cupom de desconto Acessa, dá uma olhada É muito bacana É muito, muito bom pra saúde E vai te auxiliar muito no seu processo de emagrecimento Porque como eu falei pra vocês Enquanto você tiver de jejum Se você tiver fazendo jejum intermitente Junto com o low carb Ou só o jejum intermitente Quando você estiver de jejum Não estiver comendo nada É interessante você tomar água Tomar café, tomar chá E tomar esse chá nesse jejum É topíssimo E você não precisa só tomar no jejum Você pode tomar durante o seu dia Que você puder comer também É tranquilo E aí lá no site também tem os kits, né? O kit 2, ele tá saindo com 50% de desconto E o kit 3 tá saindo com 70% de desconto E aí um uso durante 5 meses Ele já dá um resultado Tipo, maravilhoso Gente, maravilhoso Esse chá pra barriga É incrível, assim Sem palavras Então assim, fica aí a minha recomendação de chá Pra quem tiver interesse, tá? Vai tá tudo aqui na descrição Ah, e eu vou ensinar vocês também Como eu faço meu chá Tem duas formas, tá? Mas eu vou ensinar a mais prática na minha opinião E aí eu vou fazer um vídeo também Do que eu como no meu dia a dia, tá? Então fica ligadinha aí Vai sair semana que vem E aí nesse outro vídeo Eu ensino a outra forma de fazer Bom, a gente vai usar Uma colher de sopa Em uma garrafa infusora E essa aqui é minha garrafa infusora Olha que linda Eu vou mostrar pra vocês como ela funciona Olha, assim Ela é de vidro Mara, né? Aí aqui em cima abre Pra eu tomar E aqui embaixo É onde eu coloco a erva Ela também abre, ó Ela é bem pedadinha E aí você coloca a erva aqui Uma colher Tampa Pronto Aí é só você deixar agindo por um tempinho Gente, é interessante saber também Que você não pode tomar o chá Depois de 12 horas feito, tá? Depois disso Não pode tomar Então você tem que já Ficou pronto Já toma Então faz antes De você estar com vontade de tomar Você pode tomar Até 4 garrafas por dia É coisa, né? Não mais que isso, tá? Não é necessário E nem pode Mas o ideal É tomar duas Pelo menos por dia, tá? Então assim Eu vou mostrar pra vocês Como que eu tomo no meu dia a dia Tá? Mas daí vai ser no próximo vídeo Se você quiser deixar ele mais forte Você pode colocar duas colheres Não tem problema nenhum E o legal é que você pode acrescentar Fruta também no seu chá Abacaxi, morango Não tem problema nenhum E dá um gostinho bem diferente Ah, falando em composição Vou falar quais as ervas e plantas que tem, tá? Carqueja É isso, gente É essa minha dica Eu espero que vocês tenham gostado Para os amantes de chá Fica aí a minha dica Para quem não gosta Toma bastante água, tá? Mas eu acho muito válido essa dica Porque realmente É um auxílio aí natural, tá? Muito, muito legal E... Enfim, eu espero Eu tenho certeza que vai ajudar alguém aí Que gosta muito de chá Que vai ajudar essa pessoa a emagrecer mais rápido E até mais saúde E é isso, gente Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui Um mega beijo Até o próximo vídeo E tchau! E tchau!